Meus amigos, batata quente! Batata quente, 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 quente! Tá louco? Eu tô pra correr? Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Uou! Batata quente, quente, quente! Rapaziada, eu sou o Leandro Hard! Vai, Jago, vai! Vai, Jago, manda pra mim! Manda pra mim de novo! Agora não dá pra ser... Ui, meu Deus do céu! Vinte e nove mil reais jogados! Vinte e nove meus jogados? Pra cima! Manda o céu! Olha, o Weezo ficou lá no duzentos mil e... Eu fiquei muito branco, pelo claro! Não, ficou... Pera! Ué, pera aí! Ué! Mano, agora configurei a câmera de volta! E hoje, rapaziada, é o seguinte, eu tô muito feliz, mano! Porque chegou a minha garagem! Garagem? Você comprou a garagem? Eu comprei uma garagem agora! De casa? Aham! 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 My Croc! Mano, é o seguinte! Comprei, mano, uma garagem, não uma, mas duas! Uma pro meu carro e uma pra minhas motos, rapaziada! Pra quem não sabe, eu tenho uma Hornet, eu tenho uma CB1000 e eu também tenho uma XJ6! Mas, velho, tá tudo abandonado! Tem pouca coisa, né? Tem pouca coisa, né? Mas, mano, eu deixei um pouco dos meus veículos abandonados! Tem um pouco em cada lugar da casa! A minha Hornet, mano, desde que eu trouxe ela pra essa casa, ela tá ali, sem placa! Eu acho que ela não tá nem ligando! Abandonada, pegando sol e chuva todos os dias! Ó, rapaziada, se liga onde que minha Hornet tá! Tá do lado dessa moto velha do Renato, que nem funciona! Mano, ele arrancou da piscina! E olha como ele tá abandonado! Ele nem levou na revisão! Nem levou! Ele só deixou aí de volta! Mas, mano, eu tenho a minha Hornet, ó! Pode ver que tá muito tempo paradinha, tá... Mano... Que isso? Mano, tá muito tempo parado! Eu quero dar um banho, um talento, uma lavadinha nela! E tipo assim, chegou a garagem, mano! Ela é muito bonita, muito resistente! Tem os touro do tudo! E eu vou deixar todas as minhas motos lá! Ó, se liga como tá tomando sol e chuva todo dia, rapaziada! Tá bem ferrujado aqui o negócio dela, tá ligado? Mostra mesmo! Dá até dó, velho! Juro que você... Eu acho que tá até sem gasolina! Ou tá caindo água aqui dentro, né? Porque quem deixou aberto? Mano, eu juro! Agora não vai ter mais esse problema! É... Minha Hornet vai ficar certinha! Vou voltar com ela certinha no canal também! É... Meu quadriciclo, mano! Olha ele, meu mini quadriciclo abandonado! Já pintado, tadinho do bichinho! Mano, se liga na teia de aranha que tá aqui! Ah, não dá pra pegar na câmera! Mas tem uma teiazona aqui, ó! Daqui pra cá! Então, rapaziada! Foi mais por isso que eu comprei, mano! Uma garagem, tá ligado? Duas garagens! Porque a minha saveira com somzão vai voltar! Mano, vai ter muito som! Muito dinheiro investido em som! E não pode tomar chuva, tá ligado? E a única garagem coberta que tem aqui na casa é aquela lá de cima! E ainda assim são apenas duas garagens! Que é uma que fica de um lado, a outra que fica do outro! O resto, mano... É tudo sem descoberta, tá ligado? Então, mano, vamos pegar a Hornet aqui! Já vou levar lá pra cima! Minha CB1 tá lá em cima também! Mano, então vamos pegar a Hornet aqui! Mano, eu tô sentindo que o freio dela tá até pegando! Tá até enferrujado! Olha ali, ó! Pega ali, Coronado! Tá mesmo! Onde fica a pastilha ali, ó! Tá enferrujado! Mano, eu vou pegar o talento das minhas motos! E eu quero, tipo, começar cuidando a parte da garagem, tá ligado? A minha XJ6 também, rapaziada, que eu tenho, ela tá na oficina! Já vai fazer, eu acho que uns quatro meses! Parada! Abandonada! Rapaz! E tipo... Ela não traga ela pra casa porque não tem nem onde deixar! Então agora eu voltei, eu volto a correr atrás dela agora! Mano, vamos subir ela aqui! Ai, será que sobe? Que é a sua linguiçinha! Ai, não canto mais! Nem subiu direito! Coronado, não tá fazendo serviço? Não! Eu sou o Cameraman agora! Não! E você lá da roda? Então você é meu funcionário agora então! É, eu sou o funcionário seu! É por isso que eu te pago o ponto! Eu quero dar uma banada, né? Vai, eu vou ajudar você! Pensei ela tá ligada! É porque agora eu tô empurrando, e antes você não tava me ajudando a empurrar! Hein? Espera aí! Nossa! Vai, Coronado! Tô ajudando você, viado! Tá sentindo! Ih! Ih! Vou me empurrar na descida que é mais da hora! Mas o bagulho tá lá, ó! Vai, Coronado! Vou ajudar você! Agora vai! Viu? Caralho! É o motor humano mesmo! Viu? Vai, 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 vai! Cheguemos! Coloca no pezinho aí! E aqui, rapaziada! Vai ser meu local do meu estacionamento! Meu pai já tá dando talento! Valeu, pai! Tá ficando novo, hein! Nossa! Nossa! Agora a gente tem uma garagem! É top! Mano, minha CB1000 como vocês podem ver também tá um pouquinho suja! Porque ela fica muito no tempo! Só que agora, meus amigos, chegou mano! Essa aqui, rapaziada, é minha garagem! Comprei duas tendas! Mano, brabíssima! Ela tem até um bagulhozinho pra fechar os lados, pra não entrar vento, pra não entrar ar! Tá com a minha logo! É bonita! Tá com a minha logo? Nervosa, mano! É maravilhíssimo! Vamos começar a montar ela aqui! Porque até o final desse vídeo, mano, eu já quero deixar tudo certinho! Pra as motos ficarem certinhas, os carros ficarem certinhos e nada ficar mais um tempo, tá ligado? Tomar cuidado com as coisas! Porque, mano, foi caro isso aqui! Misericórdia! Ó, rapaziada! Eu vou pegar aqui a CB1000, mano! Vou tirar aqui! Mano, é a única das minhas motos que tá ligando hoje! Colocou os seres humanos amigos! Eu comprei uma grande garagem! E aqui vai ser parte da garagem! Você tem cavalo na garagem? Cavalo? É! É! Esse aí vai ser a pedra pra segurar a barraca quando voar! É! Ó, gente! Você está convocado! Você está convocado! Você está convocado! Parece que a cara tá... Tá foda! Tá foda! Que fruto! Tá foda! Você está convocado! Você está convocado! Você está convocado! Por que eu não estou convocado? Você está convocado para buscar a grande hornet! Uhul! Valeu! Aham! E essa é bem meio! Ai, ai! Boa, rapaziada! Convoquei os grandes bocos para me ajudar porque... Ué! Mano, é muito bonita, velho! Juro pra você! Não! Acabei de comprar! Isso aí foi muito caro, Breno! Não faz isso não! Cuidadinho! É só puxar! É isso! Vai puxando! Isso, isso, isso! Cuidado da mão! Cuidado da mão! Pera aí, meu Deus! Olha que linda, pai! Olha lá que bonita! Olha lá, rapaziada! Minha grande garagem! Levanta! Ô, orquestro! Vai, vai! Mano, obrigado! Obrigado a todos vocês, gente, que estão me ajudando! Obrigado, Teco, por esse apoio moral! Deixa eu ajudar eles lá! Vai! Segura aqui! Não tem problema! É isso que eu vou tentar com a mão! É isso que eu vou tentar com a mão! É isso aí, mano! É isso aí! É isso aí, mano! Eu não acredito que é assim tão fácil! Mais e mais alto! É isso aí! Deve ser usado de tantos cavalos! Ixi! O Instagram tá errado! Caralho, diabo, New York gosta, mano! Olha, mano, o Instagram tá escrito Leo Garcia! É, e nem tem Leo Ruiz! Esse Instagram nem existe! É, mas vai existir, eu vou recuperar, tá? Mano, de verdade, olha isso aqui, mano, do céu. Olha que lindo, mano, a árvore dos caçadores de lendas. E aqui o meu logo do Léo da Ronti. Eu só me entendi porque tem seu Insta aqui, que nem tem Insta. Vai recuperar, moleque. Recuperar, moleque, que volta, deixa o rabo. Rapaziada, eu tô sem Instagram ainda, mas eu vou recuperar. Não, pera, não faz isso, você vai amagaiar meu bagulho novo. Bonito, né, Thiago? Não aguenta, não aguenta. O que é esse, pai? Vamos erguer o outro? Não aguenta não. O que é que eu não escuto ele vai trabalhar, vou aguentar? Ai, filhota, só daí. Joga aí, ô, filha da roça. Ô, aí agora o outro vai ficar do lado, gente, viado. Eu vou ter uma garagem gigante. Puxa aí, rapaz. Vai, cada um numa ponta. Vai, vai, cada um numa ponta. Mano, de verdade, olha aí, que legal, né, pai? Olha aqui, rapaziada. Vira, 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 vira. Vira, vira, corona, vem pra cá, você? Oh, meu Deus do céu, vai abençoando toda a garagem. Doeu? Rodando. Você não sentiu nada, né? Não, eu daqui não senti. Nossa, mano, não acredito, mano. Ah, vai ter que agachar aqui, ó. Caralho, nervoso, cara. Aí, ó. Nossa, mano, que legal, mano. Ô, Léo, tomara que não esteja no vento, mano. Não leva nada. Tomara mesmo, Breno. Eu tenho que amarrar tudo. É, não, vou amarrar tudo. Nossa, mano, olha que legal. Olha o seu, como é legal com o Renato. Olha o seu. Olha o do Renato. Não, mas é... É tipo assim, aqui. Mano, olha o tamanho da barra. Mano, dá pra fazer um rolê, parece cervejada. Poxa, chama lá o DJ pra tocar aqui. Mano, olha, se liga isso aqui, mano. É nervoso. Eu amei. Dá pra fazer um vídeo, acampei na minha barraca. Velho, eu tava o tamanho da minha tenda, mano. Eu tô morrendo na minha barraca. Minha garagem é nervosa, mano, rapaziada. Que lindo. Mano, olha isso aqui, olhando o lado de cima. Quer ver, eu vou lá longe. Olha lá, rapaziada. Que bonita que ficou. Nossa, mano, ficou linda de uma. Gostou, Thiago? Outras ideias, né? Não, legal, né, mano? Tipo assim, o recurso aqui é bom. Ó, os meus recursos. O quê? Ah, não, é porque você mora, não mora aqui, né? Ah, não, é. Ô, Bruno, você toma cuidado com isso aí, Bruno. Eles precisavam de uma garagem, mano. Você tá louco. Não, precisava. Ficava tudo no tempo, né? Só tem duas garagens que é coberta. Só duas? É, eu falei, eu falei no começo, só tem duas, mano. Ó lá, que linda. Ó lá, mano, que linda. Vai ficando a minha garagem. Ué, caralhado. Tá bom, você pode usar a minha garagem. Você pode usar, nego. Nossa, mano. Ô, eu vou buscar a minha XJ6, nego. Onde que tá, XJ6? Tá lá na oficina ainda do Paulinho. Nossa, tá lá. Tá lá. Ô, Renan, pega essa moto lá. Deixa na minha garagem. Pode deixar, pode deixar. Vem, ô, Nega. Tá lá na garagem. A minha tava no tempo, hein? A minha tava no tempo, hein? É, agora sim. É porque, mano, eu deixei minha moto aqui quando eu falei que ia chegar à garagem. Só que a garagem não chegava. Aí eu deixei ela aqui pra falar que essa aqui não era a minha garagem, sem nada. Tá legal, hein, mano? Pode pôr, pode pôr. Dá pra você levar pros eventos. Pra ultimate drips, dá pra você levar, né? Não, dá pra levar. O bom que é, igual o Renan falou, dá pra fechar ela, levar pros eventos e, tipo, voltar. É a mesma que nós usávamos no Motocross. É? É legal pra caramba, mano. É, é brabíssimo, mano. É bom que ele conserva as motos também, né? Conserva do tempo. Ó, e sabe o que eu comprei também? Aquelas... O bagulho de colocar do lado, a lateral dela. Pra não pegar, tipo, a chuva de lado. Tipo um velcro ali, né? Sim. Você vai colocar o carro também? Vou, vou colocar um carro aqui e o outro vai ficar na outra garagem lá em cima. É bonito, né, velho? É, vou colocar todas as minhas coisas aqui, tá ligado? Tava, tipo, no tempo, dá dó de ficar feio. Agora ficou bonito. Não, agora ficou brabíssimo. Vamos ver. É por isso que você não tem carinha. Ah, de frente, ele vai fazer a tam. Ó, coloca assim. De ré, você tira a tam. Viu? Você vai fazer a tam da linha, não vai? Tá ré no fim. Não, não tá vendo, né? Eu acho que você vai fazer a da linha, eu tenho certeza. Vai de qualquer jeito, vai ficar bonito com a tam. Coloca! De lado, eu quero de lado. Quer que eu dou uma bronca nele? Não quero, vai, vai. Ô, senhor idiota, coloca de ré! Então eu vou colocar de frente. Tá bom! E aí, se você desse a fazer isso, não tem culpa da minha? Mas você poderia estar de meio comigo, né? R$760,00 a toa. Pô, duro. Mas também é do Tiago de praia, né? Isso. Não, galera. Vamos no molhar e pegar sol. Tá certo. Isso aqui é pra quê? Isso aqui é pra guardar mesmo. Mano, de verdade, mano. Olha, vem, vem. Vem, 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 vem. Nossa, mano, ó. Não, tá porque fica no tempo, né? Olha aqui, mano. Nunca mais vai ficar desse jeito. Vai entrando, vai abençoando. Vai entrando, vai entrando, vai entrando. Eu acho que as motos vão ter que ficar mais de lado, tá ligado? É, vai colocar a moto do ladinho. Vem, vem, vem. Nossa, mano, olha que bravíssimo. Ô! Mano, olha isso aqui, rapaziada. Que louco que ficou, mano. Cê é louco. Puta que pariu. Talentoso, hein, menino? Eu sei que tá fazendo esse barulho de alarme? Cada um tem... Cada um aqui de casa tem um talento inútil, né? Engoliu uma buzinha. É legal, é legal, é legal. Mano, ficou bravíssimo. Ó, eu vou fazer o seguinte, rapaziada. Eu vou organizar todas as motos aqui. Vou organizar tudo bonitinho pra mim tirar aquela thumb da hora. E do jeito que vai ficar, porque ainda falta a parte lateral das tendas. E... E só, mano. É só organizar e colocar a parte lateral e eu já achei incrível, mano. Tem conversadinho, cabe o Camaro e o Jaguar, né? Eu acho que cabe cada um em uma tenda, tá ligado? Se a gente também virar ela. Mas é a moto, daí se põe o bolso. Não, é a moto ficando um tempo daí. Tô contendo pra comprar uma garagem. Não, é brincadeira. Tá, pega, que susto. O Jaguar vai ficar na garagem. Tá, pega. Tem bolinha, não. O Jaguar vai ficar na garagem em cima, o Camaro vai ficar aqui. Aí na hora que chegar a Saveiro, eu acho que eu vou ter que comprar mais uma tenda. Basta mais pra renda, é verdade. Claro que não, cabe tudo bonitinho. Ah, então vamos ver se vai caber aqui. Vamos mandar uma boa agora, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Música Meus amigos, assim mano, ficou a barraca, tá ligado, completamente montadinha, certinha, e velho, olha isso aqui, minhas motos agora nunca mais vão ficar abandonadas no tempo, na chuva, mano, serião, velho, tava dando dó de ver as motos largadas, tá tudo mano, tudo, tudo no tempo, até o Camaro, ó, se liga, fica no tempo, aí pega barra, aí o pombo caga no meu carro, e velho, aqui não vai ter mais isso, vou colocar lá atrászão, não vai entrar mais nada de, de, tipo, chuva por fora, por, pelos lados, tá ligado, e mano, ficou muito bonito, tá ligado, ficou bem clean, ficou uma dá pra até tomar um narc, fazer uma rave, quero colocar LED tudo aqui, colocar uma iluminação de noite também, pra gente, é, ter esse espaço aqui pra usar também, mano, porque ficou de verdade mesmo, ficou muito da hora, é, as partes que fecham só, rapaziada, vai ser só essa primeira tenda aqui, tá ligado, vai ser só essa essa primeira garagem, essa aqui eu preferi deixar aberto, ou talvez eu aumente só mais essa parte, porque essa parte eu quero deixar aberto aqui, pra na hora que eu chegar com os carros, ou as motos, eu dou a volta por aqui, tá ligado, pra não ter só uma entrada só, é, eu não sei, talvez eu coloco uma parte aqui, uma parte aqui, pra ficar, tipo, tudo fechado, tá ligado, e por fora ficou assim, ó, mano, ficou com a minha logozona, ficou bem bonita, tá ligado, e ela já tá fazendo o trabalho dela, porque o outro colocou esse negócio pra rodar aqui, ó, já era pra tá molhando, mas não está, E aí, alto, gostou? Ficou bonito? Gostou? Ficou top, né? Hã? Você, você, hein? Mano, de verdade, ficou top demais, e aí, pai, Corona, gostou? Ficou nervoso, né, mano? Não, aqueles bagulhinhos do lado, ficou, tipo, muito bonito, véi, deu um... Sério, Léo, parece uma casa aí dentro agora, não, Léo? Não, ficou bravíssimo, véi, agora eu tomei o lugar dos cavalos, cavalinho, terreno é meu, já era, perdeu. O cavalo vai ficar na sombra, né? Ah, vai. Os cavalos vai pensar que isso aqui é pra ele, mas, mano, bagulho do cavalo de comer aqui, das éguas do rei, a água, tudo. Mano, eu não vou tirar nada daqui, só montei minha garajinha aqui onde tinha concreto, tá ligado? Pra não deixar nada na chuva, ficou legal, né, mano? E aí, galera? Gostou, pai? Gostei, mano. Nossa, eu achei bravíssimo, véi. Tô um monte de gigante aqui. Ô, imagina colocar uns LED aqui, de noite. Eu tô me sentindo à exposição, já, Léo. Eu também. Você fez esse bagulho, né? Pô, dá pra colocar uma caixa de som, uma salsaveira ali. Verdade, mano. É verdade, mano. Nossa, de verdade, dá pra fazer tanta coisa aqui. Deixa ideias, rapaziada. Dá vontade, é um lugar novo, né? Desbloqueou o mapa do GPA, tá ligado? Desbloqueou a ideia, Léo. Fica até um sofá, colocar, fazer um cantinho da hora. Ai, amor de Deus. Vamos fazer? Não, eu tô com você. Eu faço, coloca um sofazinho, um nardizinho, um sonzão. E aí, deixa pro próximo vídeo, eu chamo seus amigos. Verdade. Mas assim, deixa essa terra, só encosta a salsaveira de rei aqui, ó. Mano, a salsaveira arranca essa terra. Pessoal não coloca a lona na salsaveira, vai... Imagina aqui, vai jogar agora do outro lado. Mas bom, rapaziada, vamos colocar aqui as motos dos carros, mano. É, vou buscar minha XJ6 na oficina, porque agora sim, tem um lugar pra colocar minhas coisas. Na garagem do Rê, não tinha como colocar minhas motos, até porque o Renato tem uma concessionária também. Aí ficou a moto do Gui, ficou a moto, tipo, do sorteio, tá ligado? A moto do Gui do Renato fica aqui. E, tipo assim, tava já na hora de eu comprar uma barraca pra mim. Já, tipo, já tinha tempo que eu queria comprar uma. E só agora que chegou, leva um tempinho ainda pra montar, pra chegar, tudo. Mas top demais! Gostou? Fabíssimo. Eu também gostei, rapaziada. Se você gostou e tem alguma opinião pra dar, deixa aqui nos comentários, mano. Porque eu leio bastante comentário. E, mano, se você tiver uma ideia topíssima pra me fazer aqui, já deixa nos comentários aí. Porque o próximo vídeo eu já quero fazer... O que você vai fazer? Eu vou limpar o que o Pombo fez, filho, ó. Ai, meu Deus. Não, eu vou lavar agora, rapaz, pode deixar. Valeu, obrigado. Ficou legal, né, Gui? Gostou mesmo? É, só tenho que colocar ela bem fixadinha. É, vou fixar. Bicho, Maria, vou... Dani, gostou? Brabíssima, né? Nossa, ela vai ficar tudo aí. Não, ficou nervosa. Eu coloquei as logos lá pra dentro, fechei ela. Mas só cabe um carro seu. Você tem cinco? Não, quero mais guardar as motos e a Sabero. Enquanto a Sabero não chegar, vou deixar o Camaro aí. Mas a Sabero não pode tomar chuva por causa do som que vai vir. E as motos... Tá tudo abandonado lá em bar da piscina. É mesmo, eu acho que ficou bonita, hein? Ficou bonitão, né? Vamos formar as cadeirinhas ali? É, eu quero fazer uma festa. Pai! Eu quero colocar... Sabe aquele sofá que tava lá em cima? Hã? Vou colocar ali no canto. Bebidinha? Bebidinha, é? Hum! Eu não, nem bebo. Hum! É pouco. Não bebe muito. É, né? É, então é isso, rapaziada. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, mano, da minha nova garagem, deixem muito seu like, se inscrevam no canal. Então é isso. Valeu, falou e fui. Tchau, fui.